Triguinhas, olhos verdes, caralho verdes, meu adolescista Com sua gato travisa, quer ver se é qualquer padrista És que a teira moriu, vem cantar ao desafio, mas como aquilo É o mesmo ponto malar, de ver o chão de pensar Já pensou que eu desculpe, papo, papo, triguinhas Agora voa, triguinhas, papo, no meu filho do coração Lá fora, triguinhas, agora tomando Triguinhas, papo, no meu filho do coração Vai, vai, vai Amara E me tirei uma cantiga, e amor me diga, coisas que eu falo E uma sigra que amava, como eu gostava de ser amada Ao tirar-te de lado, e desculpe, que era amada E um presidio E desculpe, há dominado, um leio de paz, mal, cheio de paz E um presidio Amém. 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 Amém.